E olha, o aumento rápido, né, falando aí dessa matéria que a gente viu de média de mortes por Covid é uma realidade em toda a região. Em Presidente Prudente, para vocês terem uma ideia, a média em janeiro e fevereiro girava em torno de uma morte por dia. Agora, em março, o número subiu para três. Em Rio Preto, os números são ainda mais assustadores. Em janeiro, eram três mortes por dia. Em fevereiro, uma pequena queda, duas mortes por dia. Mas hoje, Rio Preto tem um número assustador, realmente. Média de cinco mortes por dia. E a mudança para a fase emergencial está ligada, entre outros fatores, a falta também de leitos de UTI. A gente preparou, inclusive, uma arte para mostrar para vocês de casa como estão os índices de ocupação de leitos nos cinco departamentos regionais de saúde da nossa área de corbetura. Vamos dar uma olhadinha aqui no telão comigo, vamos acompanhar? Olha só, pessoal, a ocupação de leitos de UTI na DRS de Marília está alcançando 95,2%. Lembrando que a DRS de Marília inclui cidades da Nova Alta Paulista. DRS de Barretos alcançou a ocupação de leitos em 95%. A DRS de Barretos inclui cidades da região de Olímpia, que também a gente cobre aqui no SBT Interior. DRS de Rio Preto, 93,9%. DRS de Presidente Prudente, 90,5%. E na DRS de Aracatuba, a gente vê uma taxa menor comparada às outras cidades, chegando a ocupação de leitos de UTI em 89,6%. Ou seja, os números estão altos realmente. E esses dados são atualizados, lembrando, uma vez ao dia. A próxima atualização está prevista para hoje à tarde, então os números podem mudar.